Então tá. Bom gente, bom dia. Fui convidada a falar e fazer um convite sobre o congresso agora em 2017 no Instituto, que é sala de aulas e sentidos, o que aprender. Não foi muito difícil eu aceitar esse convite por conta da experiência que eu tive em 2015 no congresso aqui também na instituição de neurociências, onde aprendi muito, onde diversos temas ou diversos palestrantes, temáticas e atividades convergiram em torno do tema neurociência e a experiência foi ótima, inclusive compartilhei com a irmã, que é psicóloga, que veio e que também o resultado foi bastante proveitoso para ela. Então fico na expectativa e na torcida para que seja um congresso tão bom quanto foi o de 2015. Então convido todos os colegas e todas as pessoas que se interessam pela temática.